O que é que eu ativo? Acho que eu brilho no pulso Joias raras nos discursos Gosto americano de rosto de luz Pega a bitch e depois eu a pulso Os rétos e trozos Eu sou esse que eu uso Eu já peguei no meu pulso Eu chamo de cana russa Nessa aula os cus russa Só uso porte de luxo Não é nada, meu bateque tá no lado Sempre roubando trajana Crocodile na rua Tô furando no frasco Minha proteção a peça celestial Minha protegida é vandaval Lança, olha pros bondes do mundo Vira da roupa vira um patanã Tem patilha de jacareta na pola Duas vadias...